Oi pessoal, aqui Maurício Longo e Alexandre Strack no Mundo Exponencial, hoje para conversar sobre como hoje em dia os clientes estão mais inovadores do que as empresas e como há uma falta de atenção das empresas com os clientes, embora elas muito falem neles, a gente vai conversar com o Francisco Sarkis, que hoje tem uma startup na área de educação e que tem se focado muito nessa relação com o cliente ao longo do tempo. É isso aí, é um prazer estar com vocês, Maurício e Strack e participar aqui do Mundo Exponencial, são informações relevantes que precisa chegar, a gente precisa aumentar a taxa de reflexão do mercado, porque, gente, é um tal de pensar fora da caixa, precisa inovar, vamos colocar um bote, principalmente a gente que é da área de atendimento e o cliente mesmo, às vezes a gente esquece do mais importante que é o cliente, então é um ótimo papo para a gente poder falar desse assunto. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vire e ouvir aqui, deixe o seu like que o feedback é interessante para nós. A gente está sempre vendo as empresas dizendo que elas têm o foco no cliente, que o cliente está no centro, etc., mas a gente vê que é muito mais discurso do que prática. Na prática, realmente, o que se percebe não é exatamente isso. E como você falou, hoje em dia, tudo quanto é nova tecnologia é anunciada como aquela bala de prato, a panaceia que vai resolver os problemas, mas parar para olhar qual é a necessidade do cliente e como atender ela é mais difícil. Sabe o que é, Maurício? É olhar o umbigo da empresa. Esse negócio de foco no cliente, é claro que tem que ter foco no cliente, o cliente é importante, mas se desenham métricas e se olha sempre do ponto de vista da empresa. Vamos olhar o processo e olha o processo do ponto de vista da empresa. Não é pecado você ser mais produtivo, não é pecado você ter uma operação, por exemplo, de call center mais enxuta, mas a última coisa que você vai olhar é a jornada, a experiência do cliente. Pesquisas mostram que do ano passado para esse, o índice de interações de reclamação saiu de 9% para 16%. O cliente não está satisfeito. Você coloca-se um bot, bot é a última novidade, porque tem antigamente, agora é o Big Data, o bot foi no verão passado, depois tinha o Omnichannel, a Ura, então, cada hora, o pessoal inventa alguma coisa. Então, você tem hoje uma crise na... Só que isso, falhou a conexão quando você estava falando que agora você tem uma crise. Isso, a gente tem uma crise na oferta, não se olha a demanda, não se olha a demanda, não se olha o cliente, e é uma oferta, uma tecnologia que não atende mais o cliente. Por mais que você coloque, você pense na empresa, qual é a melhor solução tecnológica, tem que olhar o cliente. Eu vou dar um exemplo aqui, existe um banco, que é o Banco Vermelho, não vou falar o nome dele, mas você olha na propaganda na televisão, ele substituiu o call center, que é centralizado, antigo, por uma inteligência artificial. Você olha aquela propaganda, nossa, que bacana, inteligência artificial. Mas o que mudou para o cliente? Provavelmente para o Banco Vermelho, eles economizaram algumas posições de atendimento, a gente chama de PA. Mas o cliente continua insatisfeito, você entra, por exemplo, no site de reclamação pública e você vê uma série de reclamações. Agora, você tem um outro banco, o Roxo, não vou falar o nome dele, vou falar o Roxo. Ele colocou uma comunidade para que os clientes pudessem se atender. Os lovers estão no Roxo ou estão no Vermelho? É um tal de colocar tecnologia... Voltou? Agora voltou, mas parou, assim que você falou, é um tal de colocar tecnologia. Isto. Então eu vou... É um tal de... A parte do Banco Roxo e Vermelho saiu? Sim, saiu. Perfeito. Saiu. Então, é um tal de você colocar tecnologia, você pensa, em vez de pensar no cliente, na satisfação do cliente, as empresas estão mais voltadas para o umbigo delas mesmas. Elas estão ensimesmadas. Qual é a tecnologia que vai me trazer menos custo? E está certo trazer menos custo? Está certo trazer mais eficiência? Mas e pensar no cliente? Então, você depois não consegue ser competitivo. Qual é o banco que mais cresce? Qual é o banco que a gente mais... São as fintechs, não é mesmo? As fintechs... Então, continuando, voltando aqui do intervalo comercial. Bom, seguinte. Então, eu estava falando para vocês que tem os dois bancos. Tem o Banco Vermelho, que trocou o call center deles pela centralização. O mesmo call center centralizado, antigo, pela inteligência artificial centralizada. Você olha a propaganda, se encranta com aquilo. Aquilo é muito sedutor. Certamente, eles economizaram algumas posições de atendimento. Mas, quando você olha, por exemplo, as fintechs, o banco roxo, eles colocaram uma comunidade para se atender. Então, você tem uma comunidade de clientes que se atende. Quer dizer, o banco não tem as posições de atendimento. Os lovers estão no roxo ou no vermelho? Os lovers estão no roxo, oferecendo uma experiência muito mais fluida, onde os usuários se sentem, se pertencem, aquele sentimento de pertencimento a algo maior, e falando uma linguagem muito mais próxima da nova geração ainda. Então, essa história de pensar em tecnologia... Então, eu disse que a gente... Agora, a novidade é o Big Data. Mês passado, eram os bots. Depois, o Omnichannel, o WhatsApp. Então, depende da ferramenta de plantão. Por isso que a gente não melhora a experiência de fato do cliente. Você está olhando para o umbigo da empresa e não de fato, gente, para a experiência do cliente. E olha, não há mal nenhum, de novo, em ganhar eficiência, em ter uma operação melhor. Só que é preciso pensar também na experiência do cliente. E em especial no cliente. O que a gente vê na grande maioria dos casos, e vocês que tocou nesse ponto muito bem, é que as empresas ainda pensam muito mais em recursos do que nos clientes. Então, elas criam novas operações ou mudam os seus processos pensando nos recursos que elas têm ou nos recursos que elas podem colocar e não necessariamente olhando o ponto de vista de quem é o tomador do serviço ou o comprador do produto. Ou seja, você, enquanto usuário do serviço, no caso bancário que você acabou de citar, quais são as deficiências que você percebe enquanto cliente? O que não está funcionando? O que é ruim para você? Pois é. Desculpa, perdão. Porque aí é onde, digamos, as coisas começam a falhar. Quando, na verdade, o banco não está olhando para a minha real necessidade, e sim para a necessidade dele, em como ele, supostamente, com tecnologia moderna, mostra que está fazendo alguma coisa, só que os problemas que eu tinha antes com o call center se repetem agora com uma tecnologia de inteligência artificial ou qualquer outro nome que a gente queira dar. Exatamente, exatamente. E a experiência virou uma palavra vazia, né? Parece um velcro. Tudo cabe em experiência, experiência do cliente, experiência para cá. Assim, a experiência é o tempo do cliente. Qual é o tempo que o sujeito leva para um canal? Outro dia, nós estávamos com um cliente, eu vou contar essa história aqui, não precisamos, nós precisamos ir para o digital. A diferença, Strack, entre e longo, de uma interação do analógico, do telefone para o digital, é 20 vezes mais barato você sai do telefone e vai para um bote. Todo mundo quer ir para o digital. Então, as empresas ficam com aquela loucura. Não, ó, tira o telefone, ó, tira o e-mail. E aí, o cliente estava com a gente lá no chat, e nós falamos assim para ele, agora o senhor não vai ter mais e-mail, o senhor vai ficar no chat. Ele, pelo amor de Deus, o chat é online, o tempo é meu. Eu não vou ficar pendurado com você aqui. Eu vou te mandar, o SLA funciona de vocês, é quatro horas para resolver um e-mail. Quando você tiver concluído, você me devolve. O tempo é meu, eu não vou ficar pendurado com você. Então, e esse era um cliente que a gente achava que era, ah, ele é um sênior, né? Essa tecnologia não é para ele. Não, era um sujeito de 24 anos. Só que a empresa dele era uma baita conta, né? Era uma big conta. Então, acho que a gente tem o canal certo, para o cliente certo, no tempo certo. Qual é a experiência de canal? A mesma coisa, a gente estava com um cliente no WhatsApp, esse, uma PME, né? Perdão, no WhatsApp não, no chat live. E nós, há 40 minutos, com o cliente lá, poxa, mas senhor, 40 minutos não é bom para ninguém. Nem para mim, nem para o senhor, que está há 40 minutos. Posso ligar para o senhor para resolver isso? Pela metade do tempo? Ai, graças a Deus. Mas faz o seguinte, me liga na terça, que é semana que vem. Mas eu quero ligar. Não, se for para ligar, telefone, eu estou culpado. O culpado falando comigo. Não, não, fazendo outra coisa. Se é para ligar, se é para falar pelo telefone, você me liga na terça, que é semana que vem. Então, a gente precisa pensar que cada canal, Strake e Longo, cada canal é uma jornada, é uma experiência, é um tempo. E virou uma palavra vazia, experiência. Tudo é experiência. A experiência do cliente para cá, a experiência do cliente para lá, sucesso do cliente. E você olha métricas para dentro do umbigo da empresa, que vão te trazer mais receita, mais eficiência. De novo, isso não é pecado, mas os clientes, esse é o modo antigo de fazer gestão. Você afunila tudo no call center. Imagine quantos produtos você tem hoje para reclamar, gente, para reclamar um cliente que usa, em média, oito canais de atendimento. Como é que você afunila isso no telefone? Ou então afunila isso na inteligência artificial. Ok, você vai economizar posição. Isso não é pecado, mas é a experiência do cliente? Eu, recentemente, lidei com duas diferentes fábricas de computadores por canal digital, porém com um ser humano, nos dois casos, um por chat e outro por e-mail. Ambos funcionaram bem e atenderam a minha expectativa, vamos dizer assim, mas claramente são coisas distintas. Embora nenhum dos dois tenha me causado um problema, um eu resolvi tudo em mais ou menos uns dez minutos. O outro levou três dias para eu conseguir fazer a mesma coisa. Foi ruim para mim aquele negócio dos três dias? No contexto em que eu estava, não me atrapalhou. Mas se você parar para pensar, entre dez minutos e três dias, é uma diferença enorme. Pois é. Agora, o cliente, ele quer a solução. É o poder de solução que encanta. E aí você ouve coisas do tipo assim, olha, o cliente escolhe o canal e ele tem escolhido as mídias sociais. Mas é claro, gente, as mídias sociais é onde ele expõe a marca, aonde ele tem pressão. O cliente, ele não só quer ligar e quer mandar e-mail, ele quer influenciar os outros. O cliente quer influenciar. Hoje, os cliques, os lights, as estrelas, ele manda na empresa. Eu digo o seguinte, Longo e Strack, no Uber, no Uber, aquelas estrelas que a gente dá, aquela avaliação, aquilo interfere diretamente dentro da empresa. Não é o Uber que escolhe quais são os melhores motoristas que vão entregar para a gente. e isso é automático. No YouTube, por exemplo, você vai dar, escolhe, aqueles vídeos são ranqueados, os clientes, quem assiste o YouTube, a audiência do YouTube clica nos vídeos, aquilo passa por um algoritmo. Não tem uma pessoa assistindo todos os vídeos. Assim como na área, no Uber, você não tem uma pessoa decidindo, escolhendo todos os carros. aquilo é automático. E o cliente, ele vai mandar, hoje ele quer mandar, ele manda na empresa, manda na qualidade, você não tem mais área de qualidade. Imagine, são 3 milhões de motoristas no Uber no mundo todo. No Brasil, se a gente for olhar, Uber, Rappi, e iFood, são 4 milhões e meio. Imagine se a gente vai ter gerente de treinamento para tudo isso, gerente de equipe para tudo isso. Imagine gerente de motorista de equipe, de treinamento de Uber. Não existe. Então, o cliente está muito mais ativo e ele quer solução. Mas mais do que, ele quer até mandar na empresa. O que eu acho que está acontecendo claramente é uma falta de diferenciação entre o fato do cliente estar cada vez mais tecnológico, como você acabou de dizer, ou seja, a forma como eu quero interagir com você para usar o seu serviço, ela é cada vez mais, ou seja, eu, enquanto cliente, sou exigente nos canais com os quais eu quero me relacionar com o seu serviço do ponto de vista de entrega do serviço ou do produto. Mas na hora que eu tenho um problema, eu preciso encontrar em você um mecanismo mais, como é que eu posso dizer, uma psicologia maior, uma atenção maior. Porque eu tenho um problema. Eu preciso encontrar em você receptividade para ouvir sobre o que está acontecendo comigo e ter verdadeira percepção do meu problema e querer realmente resolver o meu problema. O Maurício acabou de falar um caso interessante, ele comprou um computador há pouco tempo, ou seja, ele estava pesquisando lá na internet os computadores e tal, e chegou em uma determinada marca e começou a pesquisar sobre um modelo que ele queria comprar e entrou no chat para trocar a mensagem com o vendedor e acabou que o vendedor do outro lado conseguiu para ele uma condição melhor de venda naquele exato instante. Mas por quê? Porque, obviamente, o indivíduo que estava do outro lado do chat percebeu o seguinte, se esse cara for embora, será que ele voltará depois para fazer a compra? Ele não estava reclamando de nada, ele estava simplesmente interagindo e perguntando, vou voltar depois para tentar comprar a Black Friday que eu acho que vai ser mais barato. O cara, não, não, eu faço mais barato para você agora. Mas isso você não consegue fazer com inteligências artificiais nesse momento. Porque essa percepção, essa captura de sentido, de valor, é que muda a relação entre comprar ou não comprar. Perfeito. E hoje, além dos processos, os processos são a forma pelas quais a empresa se comunica com os clientes. E hoje, você compra de alguém do Acre que você nunca viu pela frente. Outro dia eu estava fazendo uma consultoria para uma... negócio da oficina. Não, mas os meus clientes, olha, eu já tenho clientes aqui e é pai, passa de pai para filho, eu já tenho um histórico, já me conhece. Cara, você entra no GetNinjas, se você é oficina, já tem lá oficina, é mecânico, é só checar as estrelas. Então, hoje, com essa tal de linguagem digital, você compra de gente no Mercado Livre que você nunca viu pela frente. Você entra num carro de um desconhecido, que é no Uber, não sei, alugar a casa na praia, já viu como é que era no passado? Nossa, mas sua avó alugava uma casa na praia, você queria... Meu Deus, você sabe quem é essa pessoa que você está alugando, né? Então, hoje, você tem aquela linguagem digital, muda tudo, né? Muda tudo. Então, nem todo mundo ainda entendeu que o cliente mudou, como você falou, está muito mais ativo, ninguém faz uma compra hoje sem pesquisar na web, não é mesmo? A gente pesquisa na web... E a dinâmica da coisa, quando você pega uma situação dessa como o que o Alexandre estava descrevendo, a dinâmica, ela, às vezes, até surpreende a gente, porque é o que eu falei dos 10 minutos. Eu estava vendo um computador para um amigo meu que me pediu uma orientação sobre o modelo comprar e eu tinha olhado vários modelos de várias marcas diferentes e aí eu fui tirar uma dúvida com essa fábrica, né? E aí, quando eu fui tirar a dúvida e o cara me perguntou então se eu queria fechar o negócio, eu falei, não, eu estou olhando, tirando aqui, porque vamos aguardar a Black Friday para ver as promoções. E aí, naquele momento, então, ele tomou a iniciativa e aquilo foi uma dinâmica tão rápida que aí o problema passou a ser meu, na verdade, que era o seguinte, eu estava comprando o meu amigo, agora eu precisava saber se meu amigo queria comprar. E aquela coisa de ser tão dinâmico, vamos dizer assim, ela acabou que ela me surpreendeu, né? Não, que bom, e ainda quando, e isso, você estava talvez navegando, é isso? E depois foi derivado para um atendimento humano ou você... Eu estava navegando e aí fui, fiquei com uma dúvida e aí cliquei no canal do chat na página para tirar a dúvida. E aí, a minha dúvida foi respondida e no processo de responder a dúvida, fui convidado, vamos dizer assim, a fazer o negócio. Quando eu falei que a ideia era esperar para ver as promoções, daí a quatro dias, cinco dias, a pessoa que estava me atendendo falou, não, olha, nós estamos autorizados a antecipar as promoções porque o movimento é muito grande e tal, e aí veio com a promoção. E aí deixou o problema agora na minha mão como é que eu passo a informação para sair, eu tive que catar o cara para poder fechar o negócio. Perfeito, Maurício. Agora, faz sentido que quando é vendas, você está lá e vai do digital para o humano, agora, imagine um outro caso, você está no app e aí o cara sai do app, deriva o sujeito para o humano, né? Então, nasceu no digital, vai para o humano para trocar a senha. Pegamos um caso assim outro dia, né? Mas imagine, o app é no volume de milhares, download, uma posição humana é nas centenas, é incompatível, né? Então, a gente ainda tem muita confusão nesse aspecto aí entre humano e digital, né? Vai tirar o cara para fazer uma venda? Faz totalmente sentido. Agora, vai tirar o cara de uma jornada digital, uma jornada humana para trocar a senha, né? Imagine o transtorno que isso causa, né? O transtorno para o usuário, para começar, né? E até mesmo do outro lado, vamos dizer assim, a ineficiência, né? Porque é um processo que deveria ser super simples para a pessoa conseguir fazer no aplicativo, que já é onde ela está, já é onde ela está interagindo e tudo, e aí você joga o cara para um outro lugar, tem todo um tempo de entender qual é o contexto que está acontecendo, o próprio cara entender que agora de repente ele foi parar falando com uma pessoa, né? Perfeito. Mas é essa, e isso vai ao que a gente começou aqui a falar, que é a tecnologia. Porque o sujeito, na hora de pensar nisso, ele falou, puxa, eu vou colocar aqui o chat live, que é uma novidade, mais ou menos, né? Eu vou botar o WhatsApp aqui. Então, se você não pensa na experiência, só pensa na tecnologia, você causa essas bizarrices, né? Outro dia, me apresentaram uma ura pelo telefone, olha, você pode conversar com o smartphone que ele vai respondendo. E eu fiz uma pergunta e ele respondeu. Fiz a segunda, ele apareceu um dígito 9 enorme na tela. Falei, mas o que é isso? O robô colocou o dígito 9? É porque o robô não sabe a resposta, agora vai te derivar para o humano. Não, peraí, o dígito 9 era na ura, coisa antiga. O robô também tem dígito 9? O bot tem dígito 9? Ah, tem. Então, o mindset ainda está trocado, Maurício e Estrada. Está trocado esse mindset. A gente está repetindo o mindset. Isso é interessante, né? E voltando ao que você tocou ainda há pouco na nossa conversa dos bancos, o Banco Roxo tem uma coisa muito legal que é a questão de você bloquear o seu cartão. Se você perde o cartão, você entra no aplicativo e você diz bloqueia o meu cartão. Você aperta um botão, você bloqueia o cartão. e se você achar o seu cartão, sei lá, um, dois, três dias depois, você volta lá no app e diz desbloqueia o cartão. Agora você vai para qualquer outra cor de banco, porque aí vale para o vermelho, vale para o azul, vale para o verde, tirando o roxo, todos os outros bancos. A experiência é terrível. Você tem que ligar para uma atendente, aí a atendente anula o seu cartão. Se você achar o seu cartão 15 minutos depois, você não pode mais usar de jeito nenhum, porque ela já trancou o seu cartão e você vai ter que esperar sete dias se tudo der certo e se a empresa de entrega de cartões funcionar para você ter um novo cartão e até lá dê seu jeito para ver como é que você vai movimentar o seu cartão. Pois é, pois é. Vocês já ouviram falar de transformação digital analógica? É isso aí. Outro dia falaram, Sarkis, os clientes estamos com um problema no telefone, o problema é sério. Falei, o que aconteceu? Os clientes estão no Facebook, eles querem ser atendidos no Facebook. Nós estamos com um problema no telefone. Na hora de cruzar, só 10% passou pelo telefone. A maioria... Falei, fulano, o cliente já está nascendo no digital, 90% está nascendo no Facebook. Não, mas a gente não pode atender pelo telefone os clientes que estão no Facebook? Meu Deus do céu, o cara está no Facebook, ele não quer telefone, se ele quisesse telefone. Então, saem umas coisas desse jeito, gente, eu chamo isso de transformação digital analógica. É o robô que tem o dígito 9 que vai para o humano. Ah, o tal também agora de pensar fora da caixa, porque tem que pensar fora da caixa, tem que inovar, tem que inovar. Gente, tem que inovar no sentido de ser competitivo, que é você adquirir clientes, manter clientes, reter clientes, vira uma doideira. Está todo mundo querendo inovar, mas não sabe o quê, precisa fazer transformação. Você vai assistir essas palestras, vocês são palestrantes, a gente também, muitas vezes, está no palco, e vai assistir também. Nós consumimos esse tipo de coisa. Você volta doido para o escritório, você quer transformar alguma coisa, você quer transformar alguma coisa. Mas do quê para o quê? O cliente está envolvido nisso? Então, eu acho que está faltando um pouco de trocar o mindset. E é uma coisa, como você fala, não é a tecnologia pela tecnologia. Quando a gente fala em transformação, a gente está falando exatamente em transformar a forma das pessoas pensarem para que, pensando de uma forma nova, elas possam ver aonde faz sentido e aonde não faz sentido, usar o quê? Para o quê? Para entregar um serviço melhor. Esse, no final das contas, é o objetivo. É você entregar um serviço melhor e ter uma maior satisfação do cliente por acaso até na tecnologia ou não. Você que tem que entender no cenário atual, vamos dizer assim, no cenário que se criou, qual é a solução que atende melhor a necessidade do cliente? Perfeito, Maurício. Agora, eu vejo o seguinte, a gente está, os nossos, os novos negócios que são disruptivos, Airbnb, Uber, iFood, Mercado Livre, eles não existiam. A gente chama disruptivo, não tinha no passado. E o nosso modo de trabalhar, geralmente é, olha para o passado, vê o que deu certo, em time que está ganhando não se mexe, renova-se aquele compromisso, você pega, olha para a sua base, para os seus clientes, vê aquilo lá e projeta para o futuro. Só que quando você está com negócios disruptivos que não tinha antes, o que fez você chegar até aqui não vai te garantir adiante, não adianta você ter um mindset, você precisa dar um reset nesse mindset, porque senão você troca a posição de atendimento pela inteligência artificial e você acha que está fazendo um grande negócio, porque você está, enfim, colocando lá o robô, uma coisa nova, mas e o cliente? No mundo competitivo que a gente está, é preciso pensar diferente. Você tem uma coisa que você está colocando que eu acho que, me corrija, Alexandre, se eu estiver me equivocando com o pensamento, mas hoje fazer melhor o que você fazia não resolve. A gente vive um mundo em constante transformação. Então, o pensamento antigo era como é que eu faço mais rápido, mais barato daquilo que eu faço. Mas o mundo de hoje não necessariamente está interessado no que você faz. Então, agora o que você tem que buscar é o que é que você deveria estar fazendo para atender à necessidade atual do cliente, do consumidor, não é, Alexandre? Eu acho o seguinte, isso que o Sarkisto colocou ainda há pouco e você complementou vai na linha do... Não é simplesmente trazer tecnologia nova para uma realidade antiga e manter a mesma coisa. Ou seja, não é trocar o humano por uma máquina e dizer, agora eu sou moderno porque no lugar onde eu tinha humano agora eu tenho uma máquina. Ou seja, isso não é a inovação. Isso não é transformar. É, porque no fim das contas você continua fazendo a mesma coisa só com uma tecnologia mais nova. Eu vim da música, eu trabalhei muitos anos na música. Onde que a música se perdeu? Se perdeu no momento onde eles não entenderam que o digital não era uma nova mídia. O que eles estavam acostumados a trocar de mídia, de vinil para cassete, para CD, para DVD, agora digital. Opa! Não é isso. O digital é completamente diferente de simplesmente embalar em um outro local. Perfeito, Alexandre. E o digital muda o comando de pessoas e o controle de processos. Esse exemplo que eu dei do Uber, por exemplo, que as estrelas, quem decide quais são os melhores carros não é o Uber, aquilo é automático. Então, você abriu mão de uma série, você abriu mão de área de qualidade, você abriu mão de área de treinamento, você abriu mão do gerente. Então, quem é que está pronto para abrir mão de suas equipes? Quem é que está pronto para abrir mão das suas áreas? É quase que um suicídio. é difícil para as empresas, até dizem, alguns estudos dizem que você não consegue migrar para o digital. Ou você nasce no digital, você já é uma startup, você tem DNA de startup, agora você não consegue migrar porque você tem que matar estruturas e formas de pensar que são, nasceram com a empresa. E está aí, a gente está vendo quantas empresas tradicionais morrendo. E você deu um ótimo exemplo agora, falou da música. Quantas estruturas que você tinha no passado que garantiam aquilo lá e hoje você não tem. E a música não morreu, pelo contrário. Exatamente. Acho que o grande desafio da transformação é a reinvenção. olhar, como a gente está falando aqui, para o ponto de vista de quem está consumindo, como é que esse novo consumidor quer, literalmente, ter acesso a esse serviço, quais são os canais que vão permitir isso ao cliente de uma forma diferente do que sempre se fez. E não precisa ir longe, qualquer pessoa da empresa normalmente é consumidora das vezes do próprio serviço daquela empresa. Então, você sabe aquilo que te incomoda na forma como você interage com o produto ou serviço. Pois é, só que você tem a geração X, você tem a geração Y, você tem a geração Z. Então, quem é que está pensando no futuro de amanhã? Então, outro dia nós estávamos falando de veículos, de carros autônomos. Olha, esses carros que vão vir aí, não tem líquido, não tem combustão interna. Então, o diagnóstico vai ser diretamente pelo celular. O mecânico vai ter que entender de inteligência artificial. Quem é que está pensando, eu vi uma estatística dizendo que só 34% da cadeia produtiva de veículos no país está preparada para a transformação digital. Espera aí, nós estamos falando de quê? De esteira, de braço mecânico. Quem é que está pensando no cliente de amanhã? Pelo amor de Deus! Se a gente não está nem pronto para a fábrica, é inegável, a fábrica vai ser robotizada. Mas quem é que está pensando no consumidor de amanhã, na mecânica de amanhã, os carros vão ser mais caros. Se é que você vai ter carro, porque vai ser tão caro, uma máquina tão sofisticada, que você é capaz de acordar no dia de manhã e o seu veículo alugado não está na porta porque tinha algum problema e aí o veículo foi embora e não está no seu pacote um veículo backup. Mas tem que pensar nisso hoje, tem que pensar nisso hoje. E você tem a própria questão, de como a tecnologia está propiciando novos serviços que muitas vezes estão sendo optivos para indústrias que não pareciam estar vulneráveis no primeiro momento. O próprio exemplo que você está dando do automóvel e do Uber anteriormente é o caso. Tem muitas pessoas, e eu conheço várias, que venderam seus carros para andar de Uber. Então, essas pessoas deixaram de ser consumidores de produto carro e passaram a ser consumidores de serviço transporte de humanos, vamos dizer assim. Isso. É o life as a service. Agora, eu não quero geladeira, eu quero tomar água gelada. É basicamente isso. Agora, o que lastreia isso, Strake e Longo, a minha visão é a linguagem digital. É aquelas estrelas, os likes, os cliques. Porque hoje você checa aquelas informações, aquilo te dá uma confiança. A confiança, eu chamo isso de confiança 2.0. está avaliado, tem comentário, então, ok, eu vou comprar de uma pessoa que eu nunca vi no mercado livre e a concorrência vira uma concorrência impensável. Outro dia, de novo, o carro autônomo. O produto da queima elétrica, vamos dizer assim, hidrogênio, é água. imagina se a Toyota resolve engarrafar essa água e começa a competir com a Nestlé, que é uma das maiores produtoras aqui de água de garrafinha do mundo. Então, você ganha concorrentes do dia para a noite sem preparar. Você não sabe nem de onde veio o tiro. Que tiro foi esse? De onde que veio isso? É, porque na verdade o que acontece é como as empresas que estão realmente se transformando, sejam porque já nasceram digitais ou porque estão conseguindo entender e necessitam mudar a sua forma de entregar produtos, serviços e se relacionar, elas começam a criar estruturas que permitem que você crie negócios completamente novos. Ou seja, a Amazon começou vendendo livros até que depois ela começou a colocar outros tipos de produto e aí ela percebeu que ela tinha uma infraestrutura tecnológica tão diferenciada que ela poderia ofertar a sua capacidade tecnológica com um serviço para os outros e aí nasce a Amazon AWS que é o serviço de nuvem. Só que esse é um exemplo e como esse existem vários outros que estão acontecendo a todo momento que são fruto basicamente de você conseguir entender aonde tem dores não resolvidas que você teve que resolver porque ninguém conseguiu resolver da forma que você precisava e aquela capacidade que você gerou é uma possibilidade de novo negócio. Pois é, o Jeff Bezos fala o seguinte, são os clientes que vão promover ou não os produtos e casando isso com um produto, hoje a coisa está na mão do cliente, o cliente que manda. Ah, porque falar de cliente está na moda? Gente, porque a questão de qualidade está muito mais próximo na mão dele, mas não é porque o cliente é bacana, porque eu sou centrado no cliente, tem muito disso, eu sou centrado no cliente, eu sou apaixonado com o meu cliente. Cara, um clique dele numa estrelinha daquela já aciona o algoritmo, a inteligência artificial, o blockchain, já muda o produto e o serviço, já muda dentro da empresa. Então, se você não prestar atenção no cliente, não tiver de fato o cliente no centro do seu processo, processos que ouvem o cliente, que levam em consideração, é só mimimi. Ah, o cliente é lindo, o cliente é maravilhoso, você não vai conseguir competir, não pensa no cliente de amanhã, não se moderniza, ou pensa só em tecnologia, como o exemplo que a gente deu aqui, sem levar em consideração o cliente. É um exemplo, estamos exagerando um pouco aqui, ninguém é contra o Banco Vermelho, mas é um exemplo aqui, de fato o cliente no centro das coisas, não é só no coraçãozinho, o pessoal faz, ah, meu cliente é lindo, não sei o quê. Não, gente, agora o clique dele altera o seu processo. Você tem noção disso? O que isso impacta? Pois é, esse entendimento que você está falando, de realmente entender o clique, entender a estrelinha, entender as interações, é que permite a grande mágica da transformação, mas você ouvir e entender o que ele está fazendo, ou seja, analisar os dados, o tal do Big Data, por trás das interações do cliente, mas ouvir isso de verdade, não do seu ponto de vista, querendo interpretar o que ele está fazendo, mas entendendo o que ele está fazendo e aonde que você está dificultando e não resolvendo o problema, tirando barreiras da frente da interação do cliente, mas para isso, precisa ter coragem de interpretar os dados, tomar as ações, mesmo que isso seja para áreas como você falou. Perfeito, e hoje a gente vê aqueles esquadras, mas a gente precisa, aí o squad traz pessoas de várias áreas, monta aquilo lá, não, é ótimo, é ótimo, mas eu estava conversando outro dia com um gerente de projeto, mas não aparece ninguém, tá bom, mas aí você vai lá na área responsável, escuta fulano, você mandou o seu funcionário para lá, não, eu não sei nem o que ele faz lá, eu não sei o que ele faz lá, então, aí, a estrutura não está pronta ainda para avaliar, por que que você vai inovar, Strack, que longo, por que que você vai inovar, colocar em risco o final do mês, se a estrutura da empresa não está pronta para avaliar isso, fazer diferença, eu não, não está combinado nem com o meu chefe, por que que eu vou fazer isso, por que que eu vou inovar, imagine, eu vou fazer um negócio que meu chefe não sabe, né, então, muito de hoje, você não conseguir mudar, é por causa da estrutura que ainda não está pronta, né, para inovação, para pensar diferente, as pessoas ficam acabando repetindo, né, que tem que inovar fora da casa, mas não pode mudar nada, tá bom, Strack, não pode mudar nada, pode inovar, mas não muda nada, tá? é muito a questão de achar que aquilo que trouxe ele até ali vai continuar levando adiante e que não é mais uma realidade, não é mais uma realidade, então tem que procurar o como fazer, mas tem que procurar o que fazer, que acho que é o mais importante, o como fazer é o exemplo que você deu, é trocar a pessoa para o robô para fazer a mesma coisa, não, não é mais aquilo que precisa ser feito, agora o que você fazia é outra coisa, né? Perfeito, Longo, perfeito, e o futuro, eu digo o seguinte, o futuro está no cliente, não na tecnologia, né, a tecnologia, e hoje você consegue muita coisa, mas a gente tem que ser resolvedor de problema, né, foco no problema, e a tecnologia tem tanta coisa interessante hoje, a própria inteligência artificial, o blockchain, tem muita coisa, dá para fazer muita coisa, mas desde que você pense no seu cliente, né, e aí você, no problema para resolver, e aí quem pensa no problema sempre vai ter trabalho, né, muitas vezes a gente fala, ah, os robôs, o homem, sim, o robô é capaz que tire muitos empregos, mas também vai deixar, a gente vai deixar muitas posições, que era de robô, né, o robô fazia aquilo, então, é o homem deixando de fazer o que é para o robô mesmo, né, eu tenho, é uma visão, né. Bom, Sarkis, eu acho que a gente conseguiu passar a mensagem que a gente queria, que é o mais importante, que é, de fato, olhar para o cliente como ele, como ele tem que ser olhado, e a partir dali, fazer as inovações, que estão, de fato, relacionadas com as necessidades que o cliente tem, e isso significa, implica em você, em a empresa ter coragem, de fazer completamente diferente, muitas vezes, e eu acho que a gente conseguiu, é, passar essa mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, e nos ouvindo, e eu quero te agradecer muito pelo teu tempo, você ter vindo aqui conversar com a gente, trocar as tuas experiências, que são valiosíssimas, porque você consegue, literalmente, ter um olhar bem focado na questão do cliente, e não na balela que a gente ouve muito por aí, que fala que escuta o cliente, mas, na verdade, está continuando fazendo da mesma forma, né. Perfeito, olha, para mim é um prazer estar discutindo esse assunto de cliente, é um assunto apaixonante, e quero convidar as pessoas para visitar o Conexão Inquieta, é a nossa sala de bate-papo, para discutir esse tipo de coisa no WhatsApp, então, todo dia tem um artigo diferente, e um tema da semana, justamente voltado para cliente, você está com a gente, entrou hoje, tomara que o Maurício clique lá, venha fazer uma visitinha, tomou um café com a gente lá, no Equipaco, e é um prazer aqui, bater esse papo aqui com vocês, muito, muito bom, e a gente ajuda a aumentar a taxa de reflexão desse assunto. Obrigado, Sarkis. Então, a gente fica por aqui hoje, a gente se vê no próximo programa, gente. Um abraço. Certamente. Um abraço, gente. Muito obrigado. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.